Cabe verdadeira ao aplicativo, segundo Helio Varela, para evitar o colapso no sistema de saúde através do rastreio digital de contactos de Covid-19 em tempo útil. Nós detectamos que existe uma fragilidade que vai ser aumentada agora com o desconfinamento, que é assim que se detecta um caso positivo, há que fazer a investigação epidemiológica, há que tentar perceber todos os contactos que a pessoa teve. Este processo hoje é manual. Se os casos aumentarem, podemos perder a capacidade de rastrear os contactos todos em tempo útil. O aplicativo garante anonimato e privacidade, assegura Helio Varela e a instalação é voluntária. Segundo o mesmo, o servidor não registra nenhuma informação do rastreio, apenas serve para mandar a notificação para as pessoas que possam ter estado perto de um infetado. A pessoa é a única que sabe que foi exposta a uma pessoa com coronavírus, pois ela é que vai ter que tomar a iniciativa de isolar-se, de contactar a saúde, ou de ir a uma unidade de saúde, ou ligar para a linha de apoio. Quem tiver o aplicativo, o telemóvel vai registrando números aleatórios de contactos. Por exemplo, se eu estiver ao pé de 50 pessoas, o meu telemóvel vai dar 50 números diferentes a cada uma das pessoas. E essas pessoas vão ter números que não conseguem associar a mim, porque são diferentes. No entanto, se eu voltar a ter, se eu chegar a ter, contrair vírus, eu posso vir, se eu entender, voluntário, colocar esta informação de forma completamente anónima, e ao colocar esta informação, as 50 pessoas vão ser informadas que estiveram perto de alguém que contraiu o coronavírus nos últimos 14 dias. Não vão saber exatamente a altura, não vão saber onde, nem vão saber quem. Mas pelo menos vão estar sensibilizadas, que podem correr o risco de ter contraído o vírus. Portanto, é completamente anónimo e voluntário. Hélio Varela reforça que há um grande cuidado de proteção dos dados e das liberdades das pessoas, uma lógica que, segundo o mesmo, está a ser apropriada por toda a Europa. E isso poderá proporcionar mais confiança durante o desconfinamento. Se um Cabo Verdean viajar para o exterior, não precisa de instalar o aplicativo daquele país. Este aplicativo serve lá. Assim como um turista inglês vem para Cabo Verde, o aplicativo que ele usa em Inglaterra serve em Cabo Verde. Portanto, isto dá um muito conforto para quem vem. Portanto, o importante aqui é, vamos conseguir desconfinar com maior segurança, porque não vai entrar em ruptura a capacidade de rastrear, a capacidade manual. Porque se tivermos um pico, o telemóvel vai ajudar a complementar as iniciativas das entidades sanitárias. Isso implica também maior capacidade para a realização de testes, pois a demanda poderá aumentar. Mas, doravante, haverá um protocolo do Ministério da Saúde a indicar o que deve ser feito se alguém estiver perto de um infetado. O aplicativo já foi apresentado aos intervinientes e dirigentes do país e aguarda a autorização do governo e a disponibilização nas lojas da Google e da Apple, o que poderá acontecer 15 dias após a formalização do governo. Não. O aplicativo já foi apresentado aos intervinientes e dirigentes do governo.